Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja. Esse caso que eu vou trazer para vocês aqui desse parceiro, eu já passei por isso, tá? Já passei por isso, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí do outro lado vão se identificar com isso aqui. Vocês vão deixar aí nos comentários e falar, pô Marcão, já passei por isso, entendeu? E infelizmente não obtive êxito. Eu peço aí encaricidamente que vocês deixem aí nos comentários abaixo e falem, pô, eu já passei por isso e o aplicativo me pagou. É uma tremenda de uma sacanagem. Preste atenção nessa corrida aí, ó, que o parceiro está me deixando aí. Vocês estão vendo aí, foi uma corrida dia 3 de junho, segunda-feira, né? Se eu não me engano, nem sei lá que dia que foi, dia 3, aí. É R$16,00, preço pré-definido, R$38,24. O parceiro pegou essa corrida aí, ó, pegou aqui do Jardim Paulistano para o Santana do Pai Naíba, cara. A corrida estava estimada para ele no valor de R$38,00. Só que o que acontece? A corrida simplesmente, entendeu? Ali o GPS, entendeu? Parou. Isso já aconteceu com todo mundo. O GPS para o seu, dá problema no seu GPS, dá problema na internet e tal. Isso e aquilo dá vários tipos de problema. Vou deixar um relato do parceiro. Preste atenção no que ele vai falar agora, entendeu? Em cima disso que eu estou explicando para vocês aqui. Mandei aí, ó. O valor dela é R$38,00. Estava dando 28 minutos, se eu não me engano. 28 minutos. A filha da puta pegou, deu pau no sistema dela, não sei o que foi. Travou o aplicativo do passageiro e o meu. Aí na hora de finalizar a corrida, ela finalizou com esse valor aí, ó. Saí de lá de baixo. Aqui para Santana do Paraíba por R$16,00. R$16,00. Corrida de 20 minutos, 15 km. 15, 16 km. Estava dando 18 km por aí. É a safadeza da Uber, mano. É a safadeza da Uber. Sabe por quê? Porque mesmo em corridas longas como essa, mesmo que eu estando no Waze, de vez em quando eu vou lá, abro o aplicativo da Uber e ele está sempre atualizando. Você pode ver aí, ó, Marcão, que o percurso está inteiro. O percurso está inteiro. Ele não está pela metade. Não está esses 9 km aqui que eles falam que eu rodei. Esses 10 mil, não. Está inteiro. Entendeu? Está inteiro. E a Uber só pagou esses 16. Ainda saí devendo porque o passageiro pagou 21 e a Uber só me pagou 16. Então, aí, resumindo. Vocês viram aí, o parceiro pegou uma corrida daqui de baixo, Santana do Parnaíba. Entendeu lá? Subindo, né? Uma corrida aí em torno de, vamos colocar uns 20 km mais ou menos aí, né? Em torno disso aí. Estava dando em torno de 28 minutos, né? 20, 25 minutos e tal. E simplesmente deu bug, né? Como eles falam, né? Bug no sistema da Uber. E travou aí o aplicativo do parceiro, o aplicativo da passageira e tal. Isso e aquilo. Ele foi lá resumindo, terminou a corrida, entendeu? E para a surpresa dele, quando ele terminou a corrida aqui, a Uber pagou 16 reais para ele. Ele me mandou mais áudios aqui falando que entrou em contato com o aplicativo, né? E o pedágio e tal. Isso e aquilo. Como que fica, entendeu? O aplicativo simplesmente veio com aquela mensagem automática falando que revisou e está tudo certo. Então o parceiro perdeu o dinheiro aqui, né? Porque era para ganhar 40, ganhou 16 e ainda ficou devendo 5 conto para o passageiro. Para a Uber, né? No caso. Então assim, é complicado. É complicado trabalhar desse jeito. Eu entrei ele é de uma sacanagem danada, cara. Imagina a revolta. Ele colocou no áudio aqui que ele pegou e foi embora. Entendeu? Ele pegou e foi embora. Falou, ó, foi embora, entendeu? Porque acabou com o meu dia. Eu passei por uma situação bem parecida, entendeu? Com uma passageira. Que eu fui devolver lá o item dela, tal. Isso e aquilo. Eu devolvi tudo bonitinho, bababá, bibibi. E ela simplesmente, entendeu? Me mandou uma mensagem falando que eu não tinha dado baixa numa corrida dela. Uma corrida um dia antes, né? Foi o dia que eu peguei ela. Peguei ela um dia antes, a corrida no dinheiro, tal. Isso e aquilo. E simplesmente encerrei a corrida. Tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Só que ela tinha que me pagar os 30 reais de taxa da devolução. Ela não pagou. Então eu peguei, entendeu? Eu fui lá devolver lá para ela o óculos. E mandei para o aplicativo que não tinha me pago. Aí o aplicativo foi, me pagou os 30 reais e cobrou dela. Ela foi e me mandou uma mensagem falando que eu tinha que dar baixa no sistema da corrida que ia me reportar. Eu falei, pera, pode reportar, pô. Pode reportar. Entendeu que eu estou tudo certo. Está tudo lindo e maravilhoso. Quem deve aqui é você, não é eu. A corrida deu 25 reais. Eu dei baixa na corrida. Tudo certo. Entendeu? E os 30 reais que está pendente aí, é os 30 reais da taxa. Então assim, é complicado, sabe? Hoje em dia, muito complicado que esse mundo nosso aqui, mundo de aplicativo, é aquilo que eu falo. A gente está jogado aos lobos. Entendeu? Infelizmente estamos sozinhos. Estamos a Deus dará. Não tem ninguém que fale pela gente. Não tem ninguém para representar a gente. Não tem ninguém que a gente possa falar. Muitas das vezes você é excluído, é bloqueado do aplicativo. Você procura um advogado. Só que se você não procurar um advogado que seja do nosso meio, você vai perder a causa. Porque tem vários advogados leigos aí que não entendem nada dos aplicativos. Então assim, fica difícil. Até nisso você tem que dar sorte. Pegar um advogado bom. Senão você não consegue voltar de novo. E outra, se você for excluído, bloqueado, tem que procurar outra coisa, cara. Não tente engrenar aqui e voltar de novo para ficar naquele mesmo sofrimento. Entendeu? Porque está difícil, está complicado. Eu nunca vi uma fase tão ruim nos aplicativos igual nós estamos vivendo. Em todos os sentidos, tá? Todos. Motoristas que perdem a vida. Motorista, nem sei se aquela moça daqui, que eu fiz um vídeo falando sobre ela, se de repente quem tem notícias dela aí, se ela apareceu, se ela não apareceu, entendeu? Aquela moça que sumiu lá em Tapecerica da Serra. Que parece que só acharam o carro dela, entendeu? Então está difícil. Cada dia é uma novidade. Cada dia é algo diferente, entendeu? Só que assim, não vem uma novidade boa para o motorista, sabe? Assim, para deixar o motorista feliz. Mas sabe por que também não vem uma novidade boa? Porque aquilo que eu falo hoje é 10 motoristas para um passageiro. É muito motorista na rua para pouco passageiro. Ah, mas por que tem muito motorista na rua? Como as corridas estão ruins. Muitos motoristas não estão conseguindo bater as suas metas nos seus horários, entendeu? Que costumam bater de manhã, de tarde, entendeu? De noite. Eles estão fazendo 2, 3 horários. Então está difícil, entendeu? Então está difícil. Muitos motoristas de manhã, à tarde, à noite. Muitos motoristas. Está difícil ganhar dinheiro desse jeito. Aí o passageiro aqui desistiu. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, entendeu? Eu fui lá, entreguei o óculos tal, isso e aquilo. Peguei e fui embora. Eu só mandei um áudio para a moça falando assim. É engraçado, né? Eu desliguei meu aplicativo, fui entregar os seus óculos, que eram dois óculos de grau. Entreguei os seus óculos, tudo lindo, maravilhoso, entendeu? Você acha que eu teria a capacidade, entendeu? De te roubar, porque isso é roubar. Pegar os R$25 dela, que eu sei que tem motorista que faz isso. Pegar os R$25 na mão ali, falar que você não pagou. E no outro dia, na sua casa, entregar o óculos, seria muita cara de pau. Muita cara de pau. E eu tenho comigo assim. Aqui se faz, aqui se paga, entendeu? Então tudo que você faz aqui de errado, uma hora você vai colher lá na frente, entendeu? Não adianta. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Pode demorar, mas vai colher. Entendeu? Porque demora. Hoje você planta aí uma muda de plantinhas. Você tem que regar ela todos os dias para ela ir crescendo, entendeu? Ganhar forma, ganhar tamanho, entendeu? Ali para você falar, pô, cresceu. Hoje está aí uma árvore saudável. É a mesma coisa, gente. Você tem que regar todos os dias, entendeu? Ali coisas boas. Para lá na frente, entendeu? Você agregar coisas boas na sua vida. Então é assim, é de pouquinho em pouquinho. Então eu não fiz isso, entendeu? Fiquei sossegado. Só parei de trabalhar porque acabou com o meu dia. Meu dia estava até... Estava um dia legal, um dia bacana. Estava indo, estava bacana, entendeu? Mas infelizmente eu parei porque tem certas coisas que desanimam a gente, né? E isso foi uma das coisas que me desanimou muito. Beleza? Fique com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. E até o próximo vídeo.